Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Alessandra e aqui eu conto histórias. Hoje em especial, trouxe para vocês um conto de Natal. Mas antes, deixem o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. E o conto de Natal é este, o Pinheiro. Vamos então conhecer? Então vamos lá! Quando o menino Jesus nasceu, muitas pessoas vieram visitá-lo e sempre traziam um presente para o recém-nascido. Em frente ao estábulo, onde o menino dormia, em uma pequena manjedoura, havia três árvores, uma oliveira, uma palmeira e um pinheiro. Estas árvores, vendo o movimento de várias pessoas ao passar por baixo delas, também quiseram visitar o menino e presenteá-lo. Eu darei a minha maior e mais bela palma, para que ela abane suavemente o bebê, disse a palmeira. Eu apertarei minhas olivas e darei a ele o óleo, para que ele passe em seus pezinhos, disse a oliveira. O pinheiro, sem saber que presente ofertar, perguntou às outras árvores. Minhas amigas, o que eu posso dar? Você? Nada, responderam as duas. Suas folhas pontudas como agulhas e suas ásperas pinhas poderiam machucar o menino. O pinheiro, muito triste, respondeu. Vocês têm razão. Não tenho o que oferecer a ele. Um anjo, que passava por ali, ouviu toda a conversa e ficou muito comovido com o humilde pinheirinho. Ele olhou para o céu e teve uma ideia. Não fique triste, eu ajudarei você, consolou o anjo. Dizendo assim, chamou várias estrelinhas do céu, que desceram todas juntas para enfeitar o pinheiro. Cada estrela se fixou em um ramo. Eram todas coloridas. Tinha uma estrela dourada, prateada, vermelha e azul. Ele ficou lindo, todo iluminado. Lá de dentro do estábulo, deitado no bercinho, o menino via o pinheiro e seus olhinhos brilhavam de alegria. As pessoas viram o interesse do menino pelo pinheiro e o trouxeram para dentro do estábulo, colocando-o ao lado da manjedoura. Ele ficou muito alegre, porque podia ficar bem pertinho do menino Jesus. Por este motivo, as pessoas até hoje enfeitam seus pinheiros com luzes na véspera de Natal. Este foi o conto de Natal, O Pinheiro. Quem gostou, deixe o seu like ou inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!